Oh meu compadre Jorge, a meu alfiado Ilha, eu quero dedicar essa moda a vocês, segura que a moda é boa, é mais ou menos assim Que eu andando por aí, eu encontrei uma mulher, que era bonita e elegante, e pra ela eu me entreguei Mas com pouco tempo, a bandida me deixou, acredite meu amor, eu te amo pra valer Igual eu te amo, ninguém vai te amar assim Igual eu te amo, ninguém vai te amar assim Ela me falou assim, eu não posso te amar Eu sou a mulher de rua, só vivo de mão em mão Eu não mereço o seu amor Oh mulher da vida Eu te dei meu coração Eu te dei o meu amor O que eu posso fazer Vai viver de mão em mão Mulher da vida Vai viver de mão em mão Mulher da vida Por que tem que ser assim? Se existe outra vida Eu nunca quero saber de você Ela me falou assim Eu não posso te amar Eu sou a mulher de rua Eu sou a mulher de rua Só vivo de mão em mão Eu não mereço o seu amor Oh mulher da vida Eu te dei meu coração Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor O que eu posso fazer Vai viver de mão em mão Mulher da vida Mulher da vida Vai viver de mão em mão Mulher da vida Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Obrigado.